Música Amigos da TV Câmara, estamos iniciando o nosso programa Fala Vereador. Na edição de hoje, temos o prazer de receber aqui nos nossos estúdios o vereador Fabrício Marinho do Cidadania. É isso mesmo, do Cidadania. Mas a gente vai falar com ele para que ele diga por que Cidadania e não mais PPS. Quero dizer também obrigado ao nosso querido Fernando, repórter cinematográfico que hoje nos ajuda a chegar no recesso de celular. Nosso querido amigo Jean, intérprete de Libras. Na suíte de produção, o Abelardo e sonorização, a sonoplastia, Richard Maus e edição de Samuel Moreira. São os colegas que nos ajudam a fazer com que o programa Fala Vereador adentre o seu lar. E você acompanhe as informações do trabalho parlamentar dos nossos nobres senhores vereadores. Vereador Fabrício, boa noite, prazer tê-lo aqui. O senhor que sempre que convidado jamais se furta a estar conosco aqui conversando com a coletividade itagiense, falando sobre o seu trabalho e demais assuntos de interesse da nossa coletividade. Muito bom tê-lo aqui, senhor. Boa noite, Carlos Antônio. Boa noite a todos que acompanham o programa. E pra mim é sempre um prazer estar aqui. É uma forma de estar prestando contas do trabalho que a gente faz. E uma possibilidade também de nós estarmos falando sobre um dos assuntos que eu mais gosto de falar, que é a cidade de Itajei. Perfeito. Cidadania. Eu conversava com o Paulo, com o pessoal do seu gabinete, né? Certo. E nos falavam, Carlos Antônio, só que você lá pede pro Abelard trocar no carácter lá da televisão, quando for colocar lá, que não é mais PPS, é cidadania. Como se deu isso? Por quê, vereador? Então, Carlos Antônio, é uma questão de... Na verdade, o PPS já está se reinventando a segunda vez, né? Perfeito. Já o PPS nasceu lá no PCB, depois veio uma alteração, o PPS alinhando ele um pouco mais ao centro-esquerda, porque nós ainda, independente do que outros pensem, nós ainda trabalhamos bastante essa questão da ideologia partidária. Eu penso que isso equivocadamente se perdeu ao longo, tem se perdido ao longo do tempo. Porém, isso é importante debatermos questões até de ideologia partidária. E aí, depois, com essa nova movimentação, nova movimentação da política, especialmente nacional, muito embora seja um movimento internacional, se repensou mais uma vez, mais uma oportunidade se repensando, o PPS, que passa a se chamar cidadania. Que o nome cidadania, ou cidadania 23, como alguns também chamam, mas prefeitos de TSE é cidadania. O cidadania 23, primeiro, que o nome, ele já vem de uma escolha dos filiados. Também não é uma coisa que vem de cima para baixo. Foi feito uma... que já começa um processo interessante e mostrando que é um partido que respeita a participação de seus membros. E aí, essa foi uma escolha nacional. As pessoas votavam no site do partido e definiu-se que o melhor nome, que foi num congresso extraordinário realizado nesse final de semana, dos dias 22 e 23, em Brasília. E aí, se acabou se definindo como cidadania, ou cidadania 23. E ela é simplesmente uma mudança de nome? Não, ela não é simplesmente uma mudança de nome. O partido está se reinventando, agora buscando um posicionamento mais alinhado também aos novos tempos, também da política interna, ficando um pouco mais ao centro, sem esquecer a sua origem, sem esquecer a sua ideologia inicial, defendendo as mesmas causas do humanismo, causas ambientais e causas sociais. Ele continua defendendo essas questões, mas haverá também, Carla Antônio, uma discussão que ocorrerá nos próximos meses, também com relação a algumas mudanças de conteúdo programático, de conteúdo programático, que eu não sei exatamente te precisar, mas não vai ser nada muito profundo. É um partido que precisa desse debate até para que possa estar atraindo. O PPS acabou tomando essa decisão porque também tiveram movimentos participando do PPS, que é o movimento agora Renova Brasil, foram três ou quatro movimentos apartidários que resolveram se incorporar ao PPS para poder, então, criar, aliás, eu não diria criar porque ele não é um partido novo, é um partido, vamos dizer assim, reinventado, mas que eles pudessem participar. E esses movimentos, eles têm a participação de Luciano Huck, tem a participação do Paulo Lenco, que, através do movimento Renova Brasil, tem realizado diversos cursos de formação de lideranças no país inteiro. Esses movimentos conseguiram, através do PPS, a eleição de dois senadores e um deputado federal, que já fazem parte do nosso quadro. O PPS também conseguiu agregar alguns deputados e senadores que acabaram deixando a rede de sustentabilidade e passaram a fazer parte do PPS. Então, a agremiação se fortaleceu e essa nova denominação, esse novo PPS, que é o Cidadania 23, é fruto de toda essa conversa e uma conversa bastante democrática, participativa e que visa, como eu disse, adaptar-se à política, mas sem perder a sua essência. Porque sabe, gosta de política, acompanha-se política há muitos anos e sabe que o PPS teve poucos, pouquíssimos, pouquíssimas pessoas envolvidas em esquema de corrupção. Nem me lembro se teve, eu acho que até nem teve citação em Lava Jato, nada. E todos aqueles que tiveram alguma citação, alguma participação, sofreram o processo ético e foram ou expulsos ou convidados a deixar a agremiação. Porque é uma coisa que sempre preza, e posso dizer isso de cadeira porque estou há 19 anos filiado no mesmo partido. Uma das coisas que sempre se preza no Cidadania agora, também tenho que me acostumar, é essa questão de fazer da política algo que não é para si e sim para a coletividade. Perfeito, perfeito. O que tem, e não é raro acontecer já, aliás, não é de hoje, né, vereador? Isso vem vindo, parece um... Bem, vamos trocar de assunto, muito obrigado pela sua explanação a respeito. A partir de hoje, PPS não é mais PPS, é cidadania. O Carlos Antônio, eu só quero te acrescentar também que é o seguinte, com isso, com isso nós estamos conseguindo fazer um movimento de crescimento do partido que tem nos deixado bastante felizes e motivados para essa próxima eleição de 2020. Para terem uma ideia, nos próximos dias em Navegantes nós estaremos conseguindo montar, remontar o diretório de Navegantes com um grupo bastante positivo lá de Navegantes, vindo a aderir e fazer parte do Cidadania 23, em Balneário Pissarras, isso falando aqui da nossa região, Balneário Pissarras também que era um local onde o partido não tinha existência, algumas pessoas estavam, um grupo estava aguardando essa mudança para o Cidadania 23 também para poder fazer parte do partido. Então, isso tudo tem sido um movimento positivo, até porque uma das coisas, quando eu falo que o partido é participativo e ele é bastante democrático, que realmente é, uma das coisas que nós discordamos, sem ser opositores ferrenhos a qualquer governo, mas que nós discordamos é a polarização, seja em excesso à esquerda ou em excesso à direita. Nós fugimos dessa polarização, nós buscamos sempre a conversa, o meio termo e o bom entendimento. Nós temos dois minutos nesse bloco ainda, obrigado pela sua explanação. Vereador, uma pergunta que foi motivo inclusive de matéria do nosso jornal de hoje, a nova Secretaria de Promoção da Cidadania, que nada mais é do que uma pasta que foi criada na reforma administrativa, de sua excelência o prefeito, Valnei Morastoni, que une a Secretaria de Relações Institucionais e Temáticas e também a Secretaria da Criança, Adolescente da Juventude. O senhor foi Secretário de Desenvolvimento Social. Qual é a sua opinião a respeito? O senhor pode nos falar sobre isso? Não, não vejo problema algum. Isso é benéfico à coletividade? Eu não vejo de nenhuma forma negativa e quero também acrescentar que em 2010 eu fui secretário da Criança, Adolescente e Juventude também. Perfeito. Então, estive nas duas pastas e não tenho... E, aliás, na assistência social em duas oportunidades. Então, o que eu vejo? Na verdade, por que eu estou falando da assistência social? Porque ela não foi uma junção apenas da Serite com a Criança, Adolescente e Juventude, como ela foi também a junção de uma parte da Secretaria da Assistência Social, onde fazia o trabalho com os idosos, através do Centro de Arte e Lazer, Centro de Múltiplo Uso e o Centro de Convivência dos Idosos. Ou seja, cerca de 15 a quase 20 espaços espalhados pelo bairro todo, pelos bairros da cidade toda, até com grupos isolados, idosos. Ocorrem que, primeiro, o que eu vejo positivo é que é uma redução, um enxugamento da máquina pública de uma maneira mais objetiva para o atendimento dos anseios da população. Ela consegue atender também os idosos de uma maneira mais adequada àquele público que eu conheço e que está lá, porque o público que está através dos grupos de idosos todos, eles são grupos que eu diria para ti, Carla Antônio, que não estão devidamente enquadrados dentro daquele público que preconiza o Sistema Único de Assistência Social para que eles estivessem fazendo parte da Secretaria de Assistência Social. E também vejo que, se há algum reclame por parte da Secretaria de Assistência Social com relação a essa perda, nada mais tranquilo do que formar novos grupos através dos CRAs, dos Centros de Referência e Assistência Social, para que possam atingir os objetivos, especialmente naquilo que diz respeito ao serviço de fortalecimento de convivência, convivência e fortalecimento de vínculo. Então, não há perda para o município, muito pelo contrário, eu acho que será um ganho para a população em geral. E nós trabalhamos que precisa ser positivo para o órgão público, mas especialmente positivo em termos, que eu digo, de economia e melhor aplicação do recurso público, mas ele precisa atender as expectativas especialmente da população, do povo, da população que paga tantos impostos e precisa ter o retorno através do serviço. Perfeito. Eu vou pedir um instante ao senhor, só ao senhor e à senhora que também está conosco em sintonia. Muito obrigado pela companhia com o programa Fala Vereador, porque o senhor, a gente sabe que não é de hoje, há muito. Agora pode até falar assim, não, ano que vem tem eleições. Não, não é esse o caso do vereador Fabrício Marinho, que a gente sabe, há muito tempo o senhor está na rua junto com as pessoas, visitando, conversando, está lá. É óbvio que tem que vir à Câmara e ao seu gabinete resolver o burocrático, não é? Mas o senhor está lá. O senhor tem andado muito pela comunidade. Qual é a receptividade do político? O senhor nos responde depois? Claro. Obrigado ao senhor e à senhora também que está conosco. Um instante só. A gente já volta hoje. Eu falo a vereador com o vereador Fabrício Marinho, do Cidadania. Até já. Amigos da TV Câmara, estamos de volta com o programa Fala Vereador. No programa de hoje, a presença do vereador Fabrício Marinho, do Cidadania. Vereador, perguntava ao senhor, o senhor tem mantido o converso, vai visitar as pessoas, está no dia a dia, período da noite tem feito reuniões com as comunidades. Como é que o senhor tem sentido a receptividade? Ô, Carlos Antônio, eu felizmente tenho sentido da melhor forma possível, bastante positiva. O que as pessoas, desculpa, o que as pessoas justamente querem é esse contato. É poder saber que tem uma pessoa que elas possam contar, que elas possam conversar, que elas possam fazer o seu reclame. Além de fazer legislações, que, diga-se de passagem, é uma gama restrita até daquilo que nós podemos fazer em termos de legislação. Mas fiscalizar, sim, é uma das nossas essências. Mas eu também penso que a aproximação do poder público, também com, no caso do executivo, também com o cidadão. Porque muitas das vezes, isso não é qualquer crítica a ninguém, mas até porque nós moramos em uma cidade grande, de extensão territorial realmente grande. E nem sempre o poder executivo consegue ver tudo, enxergar todos os problemas. Então, cabe a nós, enquanto pessoas que representam uma comunidade, fazer também esse elo. Eu estive, por exemplo, e já fiz contato com a secretária, mandei uma mensagem também para o prefeito, no exemplo, na unidade básica de saúde do bairro Fazenda. É lamentável o que a gente encontra lá em termos de atendimento. É uma estrutura física que pode ser e precisa ser melhorada. O atendimento dos médicos no relato das pessoas, do cidadão, elas são positivas em sua grande maioria. Porém, as demais partes do atendimento, há muita reclamação. Então, e realmente fui inloco, verifiquei que a situação é precária com relação especialmente aos atendimentos. Então, nós temos que fazer esse elo. Já fiz a conversa. A secretária já colocou como uma das prioridades que ela possa ter agora, que ela recentemente assumiu, é mudar o atendimento ali da unidade básica de saúde da Fazenda. Também já fiz um pedido, através de uma indicação para a construção de uma unidade básica de saúde na comunidade ali atrás da Volta de Cima, São Francisco de Assis, aquele loteamento popular novo. Assim como a gente já conseguiu fazer o atendimento no Santa Regina, na Canhanduba. Então, a gente precisa estar indo atrás da população e fazendo também algumas reuniões que a gente tem feito. A gente está buscando nessa... Eu costumo dizer para o pessoal do gabinete que o pessoal do meu gabinete trabalha bastante, é um pessoal aguerrido. E que a gente fecha nesse conjunto de trabalho, porque é preciso estar disposto, é preciso estar... E eu não posso falar absolutamente... O pessoal do gabinete quer até deixar aqui o abraço, que é um pessoal que trabalha bastante, se esforça bastante também para ajudar a população no geral. Então, nessa segunda parte que eu costumo dizer do mandato, a gente tem saído bastante às ruas, sem deixar de estar no gabinete também, porque eu penso que é um misto de tudo. Eu procuro estar praticamente todos os dias também no gabinete, uma passada de uma hora, de meia hora, ou um pouco mais tempo. Mas a gente precisa fazer o trabalho de gabinete, verificando as legislações, tentando atualizar alguma coisa, fazendo proposições. E atendimentos também, porque muita gente procura o vereador no gabinete. A gente procura marcar muitos atendimentos aqui. e daqui a gente já sai para atender lá fora. Enfim, é um dia a dia agitado e que não tem final de semana. A gente está me procurando nos finais de semana trabalhar. O vereador, para mim, na minha concepção, 24 horas não tem. Ele não para às 6 da tarde, às 18 horas e começa às 6 da manhã. Não tem isso para começo de conversa. E também, obviamente, sábado, domingo, feriado, dia santo, ele é 24 horas por dia, ele é vereador. E até o final do mandato dele. Exatamente. Quem se propôs a essa situação, a querer estar representando, nós temos que estar dispostos a isso. Lá no gabinete, nós temos o Pedro, nós temos o Paulo também, não é? Isso. E o Pellington. Não, eu estou brincando, é porque, na verdade, nós temos o Pedro, a Paula e o Paulo. E o Paulo. Eram todos com P. E agora entrou o Kellington, né? Substituindo a Paula. Aí a gente brinca que é todo mundo, os assessores todos com P, mas é, na verdade, é o Kellington. Tá certo. Um abraço para a rapaziada lá, muita saúde também. E parabéns pelo trabalho. E sucesso também para a Paula, quero aproveitar e desejar um sucesso para a Paula. Do seu gabinete. Uma pessoa extremamente competente e que, a pedido do prefeito, assumiu essa incumbência difícil que é ser secretária da Administração e Gestão de Pessoas. Duas matérias que o senhor colocou nessa Casa de Leis me chamaram a atenção e de várias pessoas, porque a gente esteve conversando sobre essa situação, vereador. É a inclusão das backstations na cidade, nome bonito, né? Backstations. E também a inclusão de parklets. Agora o senhor vai explicar o que é o backstations e o que é os parklets. Pode ser? Claro, com certeza. Os nomes são bonitos e as intenções também vejo que bastante positivas, viu, Carlo Antônio? Os parklets a gente fez, havia feito uma proposição através de indicação e ela não, muito embora a Secretaria Municipal de Urbanismo, o secretário, a recebeu muito bem, mas ela acabou, infelizmente, não tendo um prosseguimento. E aí nós fizemos uma proposição de legislação. O que são os parklets? Os parklets nada mais são do que dispor através de uma maneira bastante pública e que ela pode ser, não é um edital de licitação, pode ser um edital de chamamento público em locais, em ruas pré-definidas, especialmente voltadas ao comércio, em que isso, obviamente, precisa também ter uma aceitação da empresa que explora o estacionamento rotativo, no sentido de que haja... Acaba tendo uma perda por parklet de uma a duas vagas no máximo, mas ganha em qualidade de vida para o cidadão itagênense. Porque os parklets, a empresa que procura fazer, adere ao parklet, ela se propõe a aumentar a calçada e criar nela uma espécie de um espaço de convivência. As custas do empresário, as custas do comerciante que quer manter aquele espaço. E aí ele tem uma série de regras, porque ele pode botar aqui um sombreiro, ele pode botar plantas, ele pode botar bancos, sofás. É um espaço em que ele não pode proibir, inclusive, a permanência de quem nada consumir naquele seu comércio. Então ele acaba melhorando a qualidade das ruas e a qualidade de vida das pessoas. E humanizando muito mais, né? Exatamente, humanizando os nossos espaços que cada vez mais estão aí cheios de asfalto e prédios cada vez maiores. É uma forma de humanização das nossas ruas. Já os backstations aí, eles são uma... A gente foi através de uma proposição, através de um requerimento, desculpa, de uma indicação em que ele acontece... Agora, eu não lembro qual é a cidade de Santa Catarina, mas é uma cidade, acho que Timbó... É, Rodeio. É, Rodeio. Isso, Rodeio. E o que que acontece? A ideia é que alguns... Os dois ou três pontos aqui no município de Itajaí, possa-se ter um ponto em praça, praça pública, e que esses pontos, ele tem lá uma chavezinha à disposição pra bicicleta, né? Aliás, é bike station, né? Bike station. É. São... Aqui encheu o pneu da bicicleta, que tá vazio. Então, nesse bike station, é como se fosse uma estação pra pequenos reparos ou consertos da bicicleta, porque Itajaí é uma cidade em que o cidadão ocupa bastante, né, a bicicleta, e isso... Daqui a pouquinho o cara tá andando, precisa dar uma apertada lá no sininho da bike, na roda, ele vai ter um espaço desse, ele quer encher o pneu, tem um espaço desse, fazer um pequeno reparo, um pequeno conserto, o bike station é esse, especialmente contando com um grande número de adeptos, do grande número de pessoas que utilizam bicicletas em nossa cidade e que tem crescido cada vez mais. Vamos a um intervalo, é isso? O senhor me permita mais uma vez? Permita, claro, fique à vontade. No retorno, gostaria de falar com o senhor, isso aqui nós conversamos, inclusive, o ano passado, e hoje eu volto a fazer a mesma pergunta pra saber o que o senhor pensa hoje a respeito, qual seja, até porque o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, tem por várias e reiteradas vezes falado sobre um tal de novo pacto federativo. Podemos conversar um pouquinho sobre isso, vereador? Podemos. A senhora que está conosco, muito obrigado, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos na sequência com o vereador Fabrício Marinho, do Cidadania. Amigos da TV Câmara, estamos de volta com o programa Fala Vereador, conosco na edição de hoje, o vereador Fabrício Marinho, do Cidadania. Vereador Fabrício, já o ano passado nós conversávamos sobre isso. Hoje a gente vê, reiteradas vezes, em todos os meios de comunicação, o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, falando, e por muitas vezes, sobre um novo pacto federativo. Qual a importância disso? Isso provavelmente se efetive ou não? O que o senhor pensa a respeito desse assunto, vereador? Que bom, Carlo Antônio, que o novo ministro da Economia queira discutir essa questão do novo pacto federativo. Especialmente, digo, com relação à questão tributária. É claro que, se falei contigo no ano passado, às vezes a gente pode ir mudando e adquirindo outros conhecimentos que fazem com que a gente mude ou vá variando um pouco a nossa opinião. Agora, eu vejo como extremamente importante porque, especialmente quando a gente vê uma questão aí da guerra fiscal dos municípios, isso tem trazido prejuízo para o país como um todo. Às vezes é difícil competir com determinados estados com relação aos benefícios fiscais e, ao se rediscutir o pacto federativo, notadamente com relação à distribuição tributária, é preciso ter uma justeza, não sei se essa palavra existe ou se a palavra seria bem essa, na distribuição dos tributos, porque o município é aquele que mais acaba tendo as despesas e que está no dia a dia. O problema do cidadão, aquele que ele mais necessita, que geralmente é segurança, educação e saúde, é no município que ele precisa resolver e é o município que precisa ter mais recursos para isso. É claro que nós viemos de anos e anos problemáticos e fico recentemente triste, mas com as últimas decisões judiciais, mas também feliz pela mudança que o país tem procurado passar, onde a gente via antigamente a prisão apenas de três P's e agora passou a ser cinco P's, porque além dos três P's anteriores, agora tem o político e tem os presidentes e que bom que o país tem passado por essa mudança. E, ao longo dos anos, nós fomos sofrendo com esse, não posso nem dizer descaso, porque é roubalheira mesmo que teve e aí, muitas vezes, o recurso, o tributo não chega em retorno para o cidadão, isso eu quero dizer a nível nacional, a nível estadual, a gente vê aí, olha a dificuldade para terminar essa rodovia Antônio Raio, olha que dificuldade para concluir essa BR-470 aqui, ligando o navegante. Anos e anos. Anos e anos e não sai do lugar. Isso é para citar uns dois exemplos, de N exemplos que tem, obras que começam e não terminam, e é o município, especialmente o município que precisa receber um pouco mais de recurso, porque toda a vida os municípios precisam estar com o Pires na mão na União, com o Pires na mão nos Estados, os Estados estão quebrados. Então é preciso que o recurso pago pelo cidadão retorne para mais perto deles mesmo. Então é importantíssima essa rediscussão do Pacto Federativo, até para que aconteça esses ajustes, menos para o governo federal, mais para os estados e bem mais para os municípios, é o que eu penso. Eu, vereador, eu gosto quando o senhor se expressa desta forma e tal, porque por muitos anos eu já estou perdendo um pouquinho de cabelo da cabeça, aliás, já tem bem pouquinho, e de velho. E não se tocava, parecia um assunto proibido se falar em novo Pacto Federativo, em rediscutir essa situação, quando o senhor mesmo colocou aqui para a gente que os problemas estão aqui, as coisas acontecem aqui no município. Quer dizer, dependendo de uma situação, aí vem o Estado, tira tudo, vem a União e tira tudo de Estado. Depois, aqui no município, se você for do partido dos caras, lá em cima e tal, vai lá com um pratinho, pode ser que venha alguma coisa. E aí, se não for do partido, aí tem que pedir para Jesus e mais gente e tal, para ver se consegue alguma coisa de retorno para aplicar, quando o dinheiro saiu daqui. Exato. Mas que bom que, ao menos, o governo federal parta dele querer discutir, não é? Que bom. Agora, além dessa questão, ao falares isso, não tem como eu não lembrar de uma situação do nosso governo do Estado aí, que eu tenho que lamentar também ao Carlos Antônio. Porque não é possível que passe pela cabeça do atual, de um início tão desastroso que eu tenho visto que está o nosso governo estadual, de tantas atitudes, vamos dizer assim, equivocadas. Não é início desastroso, é atitudes equivocadas. E mais uma delas é essa questão do hospital. Quantas e quantas vezes nós discutimos, inclusive aqui, conversando contigo, nesse programa que gosto bastante de participar, porque a gente consegue expressar o que a gente pensa e gostaria de falar, mas a gente tem falado dos critérios políticos que foram utilizados até hoje em Santa Catarina para a distribuição de recursos para os hospitais. Aí vem uma... O senhor tocou no assunto que está aqui, seria a próxima pergunta. Eu não fiz curso aí de mãe de Ná, mas que bom que já acabei entrando no assunto. É aí o nosso... Nós temos aí o recurso que vem uma lei estadual aprovada, discutida e aprovada pela Assembleia Legislativa, para que haja uma distribuição técnica. Mas esse governo que entrou não disse que o problema estava na política e que precisava ter critérios técnicos? Como é que agora o governo estadual quer vetar um projeto que diz que a distribuição tem que ser técnica do recurso para os hospitais? Como que pode querer vetar? Se tem problema de iniciativa, se entende que tem visto de iniciativa, então vai lá e propõe, antes de querer vetar, propõe a medida via governo do Estado, via executivo, ou então aprove e pronto, chancele aquilo que ela quer fazer. Agora, poxa, por que é o meu reclame? Justamente porque um dos beneficiários seria o Hospital Marieta, um dos beneficiários seria o Hospital Pequeno Anjo. Que há muitos anos, diga-se de passagem, vivem de pires na mão e passa um ano, passa outro e a gente cansado de ver e ouvir aqui, vereador, o Marieta vai fechar uma ala tal, olha, o Pequeno Anjo vai fechar as portas. Isso tem que acabar. Inclusive, uma outra situação, que Itajaí é o único município que faz repasse ao Marieta, que recebe também do Estado. Quando recebe alguma coisa, quando recebe, o município faz o repasse para o Marieta e para o Pequeno Anjo. Na verdade, os outros municípios da Anfri, ninguém vai se coçar, vereador? Me parece, eu não quero aqui estar sendo injusto, me parece que Navegantes também tem feito um repasse pequeno, mas tem feito. Me parece que o município de Navegantes, depois eu posso corrigir informação se ela estiver equivocada, mas me parece que o município de Navegantes também faz, pequeno, mas faz. Mas, assim, aí entra nessa linha do que a gente estava falando. E aí o governo do Estado faz esse tipo de coisa que o senhor está falando. E aí, mais do que nunca, reforça a tese ali da necessidade da discussão do novo Pacto Federativo, porque daí realmente o município precisa de mais recursos, porque é como a gente conversou aqui, é aqui, é aqui que o cidadão, ele precisa resolver o seu problema. É, não é mais possível a gente chamar o Marieta de regional, e ele é regional, passa a ser estadual, na verdade, porque se a gente for ver, a gente sabe de onde vem e quantos pacientes são tratados, inclusive de fora do Estado, porque é aqui mesmo no Marieta que a gente tem conhecimento. Mas está na hora de alguma coisa ser feita, não dá mais, é para ficar ouvindo que o Marieta precisa fechar uma ala, o Pequeno Anjo passa de seis em seis meses, olha, vão fechar as portas. Lá vai o prefeito de Itajaí Calma, lá vão os senhores vereadores e vão reunir, vamos conversar e tal, para que não seja efetivada as ameaças, não é? E até agora, até vocês deram conta, o Executivo, o Legislativo deram conta e tal. Eu não sei até quando vai dar isso, até porque não se pode hoje, na verdade, ficar sem o Pequeno Anjo, muito menos sem o Marieta. Só que eu quero ver as pessoas também, os demais nobres senhores vereadores e prefeitos, ao menos que compõem a ANFRE aqui, também se cotizarem para que a gente possa ter um atendimento razoável, um atendimento que beneficia a coletividade e que a gente não veja mais a imprensa noticiando que vai fechar as portas, que vai fechar a ala, que vai, enfim. É preciso e é justo. Acima de tudo, é uma questão de justiça e é uma questão de bom senso. Vereador, nós chegamos ao final do nosso programa, tínhamos muito mais para conversar aqui, mas a gente vai conversando ao longo também do nosso jornalismo, dos nossos programas jornalísticos da TV Câmara com o senhor, é sempre muito bom recebê-lo aqui. O senhor conversando com a coletividade, falando sobre o seu trabalho parlamentar e tantos outros assuntos que são de interesse da nossa coletividade. Por hoje, muito obrigado ao senhor, saúde para o senhor continuar esse ano aí, vai ser um ano também bastante reenido em termos de trabalho no que diz respeito às próximas eleições, que também já está batendo a porta no ano que vem. Saúde para o senhor e a sua equipe, vereador. Obrigado. Obrigado. A gente também estamos trabalhando para que o partido esteja fortalecido e está para a próxima eleição de 2020. Então, é uma série de frentes aí que a gente vem trabalhando. Mas a gente também, Carlos Antônio, eu também quero dizer que independente do quanto e pode ter certeza que a gente trabalha bastante, mas a gente tem uma coisa que a gente nunca pode deixar, que são os amigos e principalmente a família. Então, a gente nunca pode deixar de ter um tempo para a filha, para a esposa, para a mãe. A gente precisa encontrar, nem que seja uma meia horinha na semana. É a base. Alguma coisa, a gente precisa estar junto, porque são eles que nos fortalecem para dia a dia a gente estar trabalhando em favor dessa cidade que a gente tanto ama, que é Itajém. Obrigado, senhor. Boa noite. Ao senhor e à senhora que estão conosco até o presente momento, muito obrigado pela companhia com o programa Fala Vereador de hoje, o vereador Fabrício Marinho, do Cidadania. Amigos, passamos uma grande noite e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho